Começamos as notícias com dicas para entender sobre o FGTS inativo. A ação é para aqueles trabalhadores que pediram demissão ou foram mandados embora por justa causa. Até dezembro de 2015. Mas muitos beneficiários têm procurado as agências porque alegam que ao consultar o saldo na internet, não aparece o saldo das contas inativas. A Caixa Econômica Federal divulgou nota esclarecendo que o site exclusivo só traz as informações sobre as contas inativas contempladas pela medida provisória 763-2016. Ou seja, nos casos em que o trabalhador ou pediu demissão ou foi mandado embora por justa causa. Já o aplicativo do FGTS mostra todas as contas, tanto as ativas quanto as inativas, assim como o site oficial da Caixa. Então, se você ainda tem dúvida, entre em contato através do telefone 0800-726-2017. E o serviço de transporte privado realizado através do aplicativo Uber, que chegou à nossa capital em dezembro de 2016, passa a aceitar, a partir de hoje, o pagamento das corridas com dinheiro em espécie. No entanto, para que o usuário possa realizar o pagamento em dinheiro, será preciso fazer uma alteração no seu aplicativo. A chegada do serviço foi assunto entre taxistas e de audiência no Ministério Público Estadual. A juíza da 18ª Vara Civil de Aracaju, Cristina Machado, negou no dia 16 de fevereiro deste ano o pedido de tutela antecipada feito pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, SMTT, que entrou com o processo para suspender o funcionamento da empresa Uber na capital Sergipana. Estes foram os informativos da quarta-feira. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações.